E temperando o papo, você sabe que a gente fala de corpo, de mente e de alma. A gente vai falar sobre a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e com um novo conceito de floral frequencial. Para falar sobre o assunto, eu recebo o empresário Jorge Bretas. A gente vai falar sobre a nossa saúde emocional, a nossa saúde emocional. E como que foi o elogio, Jorge? Essa banda é a melhor. Ah, garoto temperando o som. Bom, bora lá, senta e fica à vontade. Ô Jorge, explica aqui pra gente, né? Tem uma diferença, acredito eu, daqueles florais que a gente encontra nas farmácias, que é super habitual, né? As pessoas encontrarem ali nas prateleiras. E os florais frequenciais. Explica pra gente. Basicamente, é um produto muito bom também. São os florais de Bá, São Germão, florais do Cerrado, enfim. Só que a base deles é fitoquímica. Eles são químicos, tá? Como se fosse um chá. Uma extração de uma flor, de uma planta, de uma raiz e infusão. E ali ele ministra tantas gotas pra uma determinada função. Nossa, esse processo então que, né? Pra leigos como eu, parece ser tão natural, acaba se tornando um processo químico também? Exatamente. É um processo bioquímico. Uau! Bioquímico, tá. No caso dos florais de Bá, né? E o floral frequencial? A gente trabalha com biofísica. Nós trabalhamos com a bioelétrica. Então, eu capturo... Quando eu quero fazer um floral de Bá, eu capturo, por exemplo, a essência de uma flor e faço uma infusão. E ali eu extraio uma determinada porcentagem daquele extrato pra fazer o floral de Bá. No caso dos florais frequenciais, eu extraio a frequência elétrica celular daquela planta. E faço uma impressão via física também, via meio físico, na água. Na água, impressão na água. Numa água estruturada. É um processo que, se você parar pra pensar... É, mas não tanto. A gente já fala disso há dois mil e vinte anos, pelo menos. Porque há relatos da transmutação de água em vinho. Pra eu que sou físico, pra mim, na verdade, não houve uma função bioquímica. Houve uma função biofísica. Então, ele transformou aquela água, através do magnetismo presente em Jesus, transformou aquela água com frequência do vinho. E isso é possível hoje. A gente sabe que isso é possível hoje. Existem vários estudos comprovando a memória da água. Comprovando que a água estruturada é capaz de impregnar frequências nela. Por exemplo, falaram eu te amo e ministrar aquele copo d'água pra alguém que tá precisando. Sim, isso é muito legal, né? Exatamente. Comprovado. E tem vários vídeos na internet que falam sobre isso. Até mesmo pra gente, com boas palavras, por exemplo, duas plantinhas, né? Uma que você vai ali colocando boas palavras em uma planta e outra só xingando, fazendo agressões verbais, etc. Uma cresce totalmente diferente da outra, quando não a que foi agredida verbalmente morre. Exatamente. O que nós fazemos hoje, por exemplo, pegar um coração que tem um determinado distúrbio, aí não importa pra gente que doença é. E alguns estudos já antigos também, de base soviética, mostram que cada órgão nosso tem uma frequência elétrica específica. Baseando-se nisso, nós geramos a frequência natural do coração ou de substâncias naturais que vão fazer bem o coração e nós mostramos pro coração qual é a frequência que ele tem que trabalhar. É como a música, que você pega um instrumento musical e o músico, quando pega a guitarra, por exemplo, contrabaixo, ele pega desafinado. Ele costuma vir desafinado por causa do transporte e tudo mais. E o que ele faz antes de tocar? Ele regula aquela frequência. Ele ajusta aquela frequência para o tom que ele precisa. E o frequencial faz exatamente isso no órgão. Perfeito. Então, cada frequencial, ali, diferentemente, ele pode emitir algo pra saúde do coração, pra saúde do fígado, pra saúde do estômago, pra saúde mental, emocional, por conta da frequência. Exatamente. É algo que faz tão bem pra nossa saúde física, pra nossa saúde mental e por que não espiritual, porque está tudo interligado e não é de conhecimento de todos, porque a maioria das pessoas ainda vão para os remedinhos tradicionais, curar uma dor de cabeça, né? Estou com inchaço no corpo, vou tomar um remédio, estou com pressão alta, vou tomar um outro remédio, sendo que o frequencial pode normalizar todo o corpo. Exatamente, Ariane. Nós temos alguns casos interessantes, tá? Que, por exemplo, pessoas com Alzheimer há 10 anos, onde a família começou a ministrar os frequenciais, e dois meses após a utilização de frequenciais, não fizeram nada diferente do que já faziam ao longo dos 10 anos, continuaram com acompanhamento médico, só que quando a gente informa pro cérebro a frequência que ele precisa trabalhar, esse paciente, ele usava fralda, ele não comia mais sozinho, totalmente dependente, não lembrava de ninguém. Hoje ele pede o que comer, ele desfraudou de novo, lembra da família toda, já anda sozinho. E, assim, é bem positivo, os resultados são muito positivos. A gente não medica, essa é a grande verdade, tá? O que nós informamos é o corpo precisa se equilibrar. E se equilibra como? Com a frequência elétrica específica. E, gente, é muito interessante o Jorge estar falando isso, porque só quem vivenciou ou quem experienciou uma pessoa com Alzheimer dentro da casa ou próximo a você sabe a dor que é e como que esse paciente, ao longo do tempo, só piora, né? Então, assim, fica uma situação muito desafiadora pra toda a família é um sofrimento constante. Imagina essa pessoa voltar à vida que ela tinha, né? Voltar a ser independente até pra própria pessoa. Isso não tem preço, tem valor. E algo que me chamou muita atenção pros frequenciais, quando eu comecei a pesquisar sobre, foram os casos de câncer. Sim, sim. E foram cientificamente comprovados. Tem até uma página de pesquisa no Google. Exato. No Google tem como você pesquisar vários casos científicos comprovados, né? Que foi curado através dos frequenciais. É porque se você mostra pro organ... A gente sabe que o câncer, por exemplo, é um desequilíbrio energético, celular, bioquímico também e, claro, de muito cunho emocional. Então, se você identifica cunhos emocionais, muito câncer de mama em mulheres recém-separadas, em mulheres que foram traídas, você pega muito câncer de mama e muito câncer de útero. E você começa a tratar o emocional através dos frequenciais, a potencialização de uma quimioterapia, de uma radioterapia, aumenta muito. Nós temos pacientes que chegou pra gente desenganada, em estágio 4 de câncer, estágio terminal, tá? Dentro da medicina tradicional. E que, após usar os frequenciais, potencializou a questão da quimioterapia, que a médica voltou e falou, reduziu o tumor, vamos voltar à quimioterapia. E não é um caso ou dois, são inúmeros casos. Casos de diabetes, assim, há anos, pessoas... Ah, isso é legal. Fala sobre diabetes, porque existem inúmeras pessoas que possuem, né? Que têm diabetes. E a gente conhece raros casos, exceto na frequência mesmo, que usou frequencial, que foi curado. Exato. Nós temos uma paciente em Cuiabá, isso está relatado, isso tudo está virando um documentário, tá? Isso vai virar pesquisa, propriamente dita. Que, o relato dela e da família, são sete picos de insulina a dia. Ou seja, uma diabetes completamente avançada, já sem controle. E dois meses depois de começar a usar, não deixou de fazer nada diferente, tá? Melhorou, claro, a alimentação, como já vinha fazendo anteriormente, continuou usando algumas medicações, mas ao entrar aos frequenciais, foi nítida que ela não precisou mais. Hoje ela está sem nenhuma utilização de insulina. Não usa mais insulina. Temos vários casos de remissão total da diabetes tipo 2, só usando o frequencial. Uau, gente, chega a ser milagroso. É, mas assim, a gente sabe que... É física? É estudo? É física. É estudo, gente. E pressão alta, Jorge? É, a gente está com um caso, muito interessante também, que nós tratamos com uma outra técnica chamada reflexologia, e associada aos florais. Inclusive, a Cláudia... Exato. Estava aqui há pouco tempo falando sobre a reflexologia. Então, uma associação da reflexologia é um processo totalmente natural. Exatamente. Que, inclusive, envolve muito o emocional. O teu corpo fala o tempo todo e tem terapeutas especialistas para ouvir o teu corpo, juntamente com o frequencial. Exato, exato. Nós trabalhamos integrando a ciência, né? Sim. Então, quando a gente integra, o resultado é muito positivo. Esse paciente chegou para a gente de muleta, por exemplo. Eu também sou reflexoterapeuta. Eu ministrei 15 minutos somente de reflexoterapia nele, e ele está sem muleta até agora. Não. Espera aí. Repete. Não. Repete. Porque, gente, um paciente com 88 anos, eu estou com mais de 50 anos a menos. E, assim, a gente sabe que o corpo vai dando uma paralisada ali, né? Trintou, o negócio vai começando a paralisar. Ele com 88 anos, andando de muleta, e o que aconteceu? Ele estava com a cirurgia marcada. Hoje, ele já não necessita mais da cirurgia. Só que ele também tinha um quadro de diabetes crônica e hipertensão, usando quatro medicações para hipertensão. E, após a entrada dos florais, o que aconteceu foi que a pressão dele foi a 11, e a medicação baixou muito, e a diabetes foi a quase 40. Ele foi parar no pronto-socorro, e o médico viu que era por causa da medicação. O que os frequenciais, o que a reflexoterapia integrada fizeram? Fizeram a potencialização da medicação. Então, a medicação que não funcionava antes, por causa da matriz celular suja, por causa da função elétrica comprometida entre o cérebro, coluna e órgão... Calma aí, a matriz celular suja seria um organismo como? Uma célula propriamente dita contaminada. Contaminada. Sujeira, intoxicação. Intoxicação. Exatamente. Aí de várias coisas, alimentar... Alimentar, ambiental... Alumínio. Alumínio, metal tóxico, parasitário, tem muito caso disso. Então, quando você limpa essa matriz celular, você potencializa o remédio. O frequencial naturalmente, né? Porque ele equilibra o organismo. Ele naturalmente faz essa limpeza? Faz. Nós temos um frequencial específico... É um específico para limpar a nossa matriz. Exatamente. Que se chama detox. A função dele é ajudar na função... Anota aí que eu já vou lá semana que vem e eu quero esse frequencial. Ele ajuda a limpar a matriz celular. E traz o equilíbrio. E traz o equilíbrio celular. Incrível. Então, você melhora a condição do aproveitamento da alopatia, que é a medicação que o médico tradicional está prescrevendo. Então, o paciente só ganha. É só ganho que nós temos. E o legal é que assim, gente, o Jorge, por exemplo, ele traz esses frequenciais e de maneira alguma ele fala para com a sua medicação. Não é isso. O frequencial vai realmente potencializar o remédio. E aí, se você está curado, se deu tudo certo nos exames, não tem mais triglicerídez alto, né? Exatamente. Aí, o próprio médico vai falar olha, você não precisa mais desse remédio. E aí, você continua usando o seu frequencial, tudo equilibrado, tudo zen. É isso, Jorge? Exatamente isso. Inclusive, hoje nós temos aproximadamente na nossa caminhada aí uns 60 médicos como alunos, né? Porque eles buscam... Que legal, que eles estão abrindo a mentalidade, né? Para a medicina integrativa. Exatamente. Então, quando você integra todo esse conceito, o resultado aparece. Sim. É muito positivo, é muito gratificante. Parabéns, Jorge. Obrigado. A gente sempre vai trazer aqui, gente, a medicina integrativa no Temperando Papo com o propósito de ajudar você, de ajudar a sua família, a saúde da sua família. Saúde, sim, né? É uma primeira base aí para a gente ser feliz, para a gente se realizar, para a gente trabalhar. Então, a gente vê isso de uma forma muito importante. E o Jorge vai voltar aqui a semana que vem, tá? Para falar e responder as suas dúvidas. Portanto, vocês que têm dúvidas já comecem a perguntar. Pode ser dúvidas específicas, sim. Aí da tua casa, da sua família, sabe? Algo que você fala, poxa, eu acredito que tenha outra solução. Assim, vou dar a minha experiência pessoal. Eu estava com gastrite e tive que tomar vários remédios. Eu falei, não, tem que ter outra solução. E fui para a medicina integrativa, não autorizada, mas eu tirei o remédio alopático ali e deu tudo certo. Não estou aconselhando vocês a fazerem isso. Mas é legal ter ali como base, é importante, se informe, sim, para você e sua família viver muito melhor. Tá bom, gente? Jorge, passa seus contatos. É, o nosso contato é o 21-983-30-0473. E nós estamos lá no Instagram também com a Best Flower. É Best Flower Florais. Tá? É só fazer contato lá que a gente responde. Então, uma equipe especializada para esse primeiro contato, né? Nossa equipe é bem treinada para isso. Então, a gente fica aguardando o contato de vocês. Mais uma vez, obrigada. Vamos dançar? Eu que agradeço. Vamos lá. Até semana que vem, Jorge. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero falar para você de um espaço diferenciado. O espaço Cidade Jardim, que é um local moderno, elegante, sofisticado, muito confortável e totalmente equipado e com possibilidade de ser personalizado para receber o seu evento. Seja ele qual for, com vista para a Ponte Estalhada e o Rio Pinheiros, o espaço ainda recebe com agilidade convidados e participantes do seu evento, com acesso via QR Code e segue à risca todos os protocolos do Covid para a proteção de cada cliente. Entre em contato agora com o espaço Cidade Jardim e realize sim um evento de sucesso. O telefone é 11-3750-3488. Espaço Cidade Jardim. Luxo e elegância em um só espaço. Nosso planeta se despede de uma pessoa espetacular, genial, uma pedra inenarrável. Nosso querido Bob Proctor se foi. Bob Proctor que deixa seu legado na Terra através de filmes, palestras, cursos, livros e, acima de tudo, pela transformação que sua maneira de pensar causou em milhares de pessoas. E hoje eu termino o programa Temperando Papo com um pensamento dessa pessoa mais que especial. Tenho certeza que você disse isso milhares de vezes. Você nunca saberá o que pode fazer até que você tente. No entanto, a triste verdade é que a maioria das pessoas nunca tenta. Nada até que elas saibam o que elas conseguem fazer. Bob Proctor, muito boa noite pra vocês. Que Deus abençoe vocês. E continuem com a banda Temperando Som. Edu, Lobato, Júlio, Douglas e André. Ô, Ana Júlia Ô, Ana Júlia Ô, Ana Júlia Ô, Ana Júlia Júlia, Júlia Legenda Adriana Zanotto